E eu falo abrimos investidor da Zábia e mais um vídeo pra vocês junto com a MyProfit, minha ferramenta de imposto de renda e controle de ativos. Pessoal, hoje vamos falar sobre BDR, muita gente tem dúvida sobre a parte de imposto de renda e principalmente na parte de isenção. Vejo muitos seguidores, muitos investidores confundirem a parte onde com ações no Brasil você tem aquela isenção de R$20 mil mensais. Mas lembre-se, BDR não é uma ação, é um recibo de uma ação que é negociada no exterior e por isso não faz parte essa isenção de R$20 mil mensais para BDR. Porém, lá no exterior a gente sabe que sim, investindo em ativos lá fora, diretamente em ações lá no exterior, você tem isenção para ganhos de capital no exterior. E é isso que eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar um pouquinho dos ganhos de capital no exterior, algumas regrinhas e isenções e depois a gente fala um pouco mais sobre a BDR. Vamos ver aqui a tela do meu computador? Fiz aqui uma apresentaçãozinha, ganhos de capital no exterior. Trouxe algumas informações pra vocês, né? Imposto de renda pessoa física. Então aqui é a lei número 11.196 de 2005, onde você tem o artigo 22 falando. Fica isento do imposto de renda, o ganho de capital auferido na alienação, ou seja, na venda, de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação no mês em que essa se realizar seja igual ou inferior a R$20 mil no caso de alienação de ações negociadas no mercado de balcão, ou seja, R$20 mil no mercado brasileiro, R$35 mil nos demais casos. Ou seja, nesses demais casos ele entra em cripto, entra ações no exterior, entre outras coisas, tá? Então por mês você tem R$35 mil de isenção. Então esse é o primeiro ponto quando você compara a BDR com as ações no exterior direto, tá? Se você teve ganhos inferiores a R$35 mil em um mês, não haverá tributação, porém é preciso declarar o lucro. Vendas acima de R$35 mil, pagar imposto de renda. Declarar a venda no Gcap utilizando a cotação dólar e táxi de compra no lucro. No caso aqui, vendas acima de R$35 mil, você paga imposto de renda. E aí você segue uma tabelinha, né? Que é a tabelinha progressiva no caso do exterior, né? Então se você tem até R$5 milhões de lucro, estamos longe disso, mas quem tem... Tô sabendo, vai. Vai pagar 15% de imposto. De R$5 a R$10 milhões, R$17,5%. De R$10 milhões a R$30 milhões, R$20%. Acima de R$30 milhões, R$22,5%. Beleza? Isso aqui é pra ativos negociados diretamente no exterior. Você vê que aqui, até R$5 milhões, você tem lucro aqui, imposto de renda, né? De 15%. E como funciona a BDR? BDR, a parte de imposto de renda, ela vai funcionar basicamente igual às ações. Se você fez day trade, você vai pagar 20% de imposto. Então já é mais do que esses 15% aqui. Lembrando que lá no exterior, não tem essa de day trade ou swing trade, né? No final das contas, é ganho de capital. Se você ficar abaixo de R$35 mil, você vai pagar 15%. Já em BDR, não. Fez day trade, é 20%. Se você fez operação comum, swing trade, 15% de imposto de renda. Muita gente tem dúvida. Tá, agora eu sei que BDR preciso declarar. Mas como eu declaro, né? Então você pode ver na tela essa imagem, né? Onde tem um printzinho da declaração que você precisa fazer. Você vai lá na abinha de renda variável, operações comuns, day trade. Você vai colocar nesse campo os valores que você auferiu, né? Por mês, seja swing trade, então você vai colocar na coluna de operações comuns. Seja de day trade, você vai colocar na coluna de day trade, né? Na parte de mercado à vista. Porque o BDR vai estar sendo negociado no mercado à vista. Beleza, isso daí é para os lucros. Se tiver prejuízo, é muito simples. Você vai colocar o sinal negativo para você declarar o prejuízo. A diferença que é uma diferença boa entre operar BDR e o exterior direto é que se você opera no exterior e você tem prejuízo, você não consegue compensar esse prejuízo. Já BDR não. Você consegue compensar prejuízo sim. Carregar esse prejuízo para oferir aí a bater lucros futuros. É só você colocar o sinal de negativo quando você for fazer a declaração aí do seu prejuízo. E aí ele vai levar esse prejuízo adiante para bater lucros futuros. Beleza, não se esqueça disso. E para você declarar os seus bens e direitos, BDR você vai na aba de bens e direitos. O grupo vai ser o grupo 04, aplicações e investimentos. O código vai ser também o 04, ativos negociados em Bolsa do Brasil. E aí tem a BDR no caso. Localização você vai deixar Brasil. E aí na discriminação você coloca a quantidade de BDR, o código e o valor investido para as ações. Não é o valor naquele momento de declaração, o 31 de dezembro. É o valor que você investiu, que você fez. É o valor total, baseado no seu preço médio, que você colocou aí naquele ativo. Beleza, galera? Então é isso. Vou mostrar agora a tela da My Profit para vocês verem algumas informações quando se trata de ganho de capital, seja no exterior ou não. Estamos aqui na tela do meu computador. Estou gravando para vocês. A gente tem aqui na abinha de imposto de renda. Temos aqui ganhos de capital e USD. E aqui eu botei um mês, novembro, para mostrar para vocês alguns ativos que eu negociei. Conta de aquisição, data de venda, o resultado positivo ou não. Aqui no caso dos dispositivos. Compra com dólar nacional, compra com dólar estrangeiro, a liquidação total. Corretagens caso ocorra. E aí você tem aqui cotações de compra e venda, de aquisição e liquidação. E a porcentagem de dólar, origem estrangeira que eu tive para comprar o ativo no caso. Então você vê que a My Profit já traz para mim. Assim que eu importo as notas, eu já tenho tudo isso já declarado. Não preciso vir na mão aqui, ficar tudo mês e colocar. Importei minha notinha, já consigo aqui trazer para vocês. Ou se fizer a integração com a Evno, você já consegue também trazer para vocês aqui. Beleza? Então é muito fácil, muito simples. É, realmente. Caso você tenha prejuízo, importando a nota de corretagem, com prejuízo, você vai carregar isso. A própria ferramenta da My Profit, ela já calcula tudo isso para vocês. Carrega isso daí. E depois, meu amigo, na hora que você for declarar, só vir aqui em R, informe para declaração. Você vai baixar o PDF completo para o seu informe. Você pode declarar manualmente ou você também pode utilizar o robô do leão para ele declarar para você, baseado nas informações que você tem no seu informe, beleza? Como fazer isso? Como utilizar o robô? Como você baixa esse informe? Tem vídeos no canal aqui já, só assistir. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Curte esse vídeo se foi útil para você. Lembrando então, BDR. Tem que pagar 15% se você fez swing trade. Tem que pagar 20% se você fez day trade. Não tem isenção de 20 mil reais mensais. Então você sim precisa gerar DARV e precisa pagar, caso você tenha ganhos de capital. Beleza, galera? Então é isso. Qualquer dúvida, comenta aqui. Estamos à disposição. Se inscreva no canal, curta o vídeo e bora rodar.